O Recordar a TV presta sua homenagem a um dos maiores ídolos da Jovem Guarda. Ele era simpático, carismático, com sua beleza italianada e uma voz única, conquistou uma legião de fãs por onde passou. Jair Alves de Souza ou simplesmente Jerry Adriani. Nos despedimos dele, reprisando para vocês trechos do programa Eu Sou o Show, apresentado também pelo saudoso Miele. Boa noite, Brasil. A vida é um show e hoje é um show divertidíssimo e talentoso que recebe Jerry Adriani. Grande Miele! Uma coisa que vocês nunca devem fazer na vida é dar o azar de ficar no mesmo quarto que o Jerry Adriani, a menos que seja uma grande garota, lindíssima. Mas vamos fazer o show juntos uma vez em Brasília. Consentou bem, consentou bem. Fazer um show juntos em Brasília e na hora lá a produção se enrolou com relação às acomodações e o Jerry, grande de cartaz, teve a nobreza de receber um rapaz que estava se iniciando, que era o Luiz Carlos Miele. E eu fiquei no mesmo quarto... E eu tenho que ouvir isso do Luiz Carlos Miele, meu Deus! Fiquei no mesmo quarto que ele, algum tempo que o telefone era tanto e as batidas na porta e as mulheres embaixo do saguão do Hotel Nacional, eu não consegui dormir. E aí eu falei, o Jerry, você vai me dar licença, mas eu vou dormir na sauna, lembra? Tive que sair do quarto, porque esse galã aqui lotou o hotel de mulheres que não deixavam a gente dormir. E aí eu falei, o Jerry, você vai me dar licença, mas eu vou dormir na sauna, mas eu vou dormir na sauna, mas eu vou dormir na sauna. Obrigado, gente. Eu respondo aqui, como é que você se encontrou com Rosemary, Wanderleia, Roberto? Rosemary é grande amiga, né? Rosemary é uma grande amiga. Rosemary, Wanderleia, Roberto, nós éramos um grupo, o Erasmo, o próprio Wanderlei, e todo o pessoal da Jovem Guarda, nós éramos muito unidos no início. Roberto frequentava assim, vez por outra ele ia na minha casa. Me lembro um dia que eu morava lá na Zona Leste de São Paulo, e um dia foi o Roberto lá, com toda a Jovem Guarda, almoçar na minha casa, depois da Jovem Guarda. Com o tumulto. E eu, quando eu vim para o Rio... Foi uma acarronada? Foi uma acarronada, exatamente. Até o pessoal me apelidou de macarrão falando disso. Ó, macarrão, não sei o que, como é que é o macarrão lá e tal. Ainda bem que você não serveu frango, hein? Nossa, cara. Ô, Wanderleia, você para com isso. Nós éramos muito unidos, a gente tinha... Tinha assim aquelas festas na casa dos Golden Boys, tinha a dona Wanderleia, como na época de Solsalim, a gente ia muito lá. Solsalim. E vai lhe entregar com amor o seu coração. E vai lhe entregar com amor o seu coração. Estou aguardando o que há de bom. Lembrando os bips da Zona. E vai lhe entregar com amor o seu coração. Meus amigos. Toda a tempura e todo o meu amor. Estou aguardando para lhe dar... O João Gilberto, rapaz, é uma figura mais... Um dia estava eu no aeroporto, dando os autógrafos e tal, tudo mais. Aí, de repente, chega uma pessoa do meu lado. Aí, que eu estava do meu lado, chegou e disse assim, olha, esse senhor está querendo falar com você. Tinha um senhor do meu lado, de paletó de lã, com óculos e tal, etc. É o Jair Adriani. Eu falei assim, eu admiro muito o seu trabalho, gosto muito de você. Eu falei, ô, muito prazer, muito obrigado, senhor e tal. Então, você é o João Gilberto. De cara você não reconheceu? De cara. Ele falou, eu sou eu mesmo, eu gosto muito de você. Aí, eu fiquei emocionado, comecei a suar, né? Mais que ele, que estava com aquele paletó de lã. Porque o João Gilberto dizia uma coisa dessas. E alguém já tinha me dito que o João Gilberto gostava de mim. Gostava do seu trabalho. Gostava de mim. Não sei exatamente de que forma, coisas que a gente não... Porque, na realidade, o tipo de música que nós fazíamos, da Jovem Guarda, o meu tipo de repertório inicial, da minha carreira e tudo mais, não era uma coisa pra agradar a crítica, nem agradar os bons amantes da música. Isso a gente reconhece, sabe? Mas foi essa a maneira que eu fui mostrado pro público. Você também tá um pouco nessa encruzilhada de se encontrar com a Nara, com o João Gilberto, com o Roberto, com a Jovem Guarda, com os internacionais. Dessa encruzilhada, como é que foi esse encontro com o Raul Sextos? Eu tava fazendo um show na Bahia, e o conjunto que ia me acompanhar não se apresentou, não chegou a tempo, e o empresário chamou uma banda. Estávamos eu, Chico Alísio e Nara Leão. Clube super, literalmente, lotado. Aí chegou a banda que ia me acompanhar, um tal de Raul Zito e os Panteras, uma banda conhecida em Salvador, e me acompanharam. E foi uma coisa maravilhosa, foi um sucesso extraordinário. E a Nara chegou pra mim e falou assim, por que você não chama esses caras pra irem pro Rio? Aí eu cheguei pro Magrinho Elétrico, que era o tal do Raul, Raul Zito, que é o Raul Sextos. Falei, velho, eu tenho um programa lá que se chamava Grande Parada. Se chamava Grande Parada. Você quem foi liderado. Foi pro Rio, eu apresentava o programa junto com Marília Pera, Bete Faria, Zé Lá Hoffmann, Marivalda, tantas outras pessoas. Bem, mas aí, um pouco tempo depois, o Magrinho Elétrico tava chegando no Rio, daí nasceu uma grande amizade, ele é autor de uma música minha de sucesso, que é o Doce Doce Amor. Onde tem andado? O Italianíssimo foi muito bem. Foi um disco, assim, que tinha um repertório italiano de músicas que estavam no maior acesso na época, e eu aparecia como se fosse italiano. Gerri Adriani. Então, quando eu aparecia, assim, falando em português, eu pensei, mas como? Ele não é italiano? Não é italiano? Aquele italiano falsificado, entendeu? Aí, de repente, às vezes criava até uma certa... Italiano do Paraguai. É, italiano do Paraguai. Aí, de repente, veio o Crede Amé, que era um repertório italiano também, mas já não tinha a mesma força do primeiro repertório. Já foi metade do que foi o italianíssimo. Aí, eu gravei uma música chamada Amor e Scusa, que foi um single, que competiu com o John Foster. Amor e Scusa, que você conhece? Amor e Scusa. Exatamente. E aí, eu gravei essa canção, que foi muito bem. Amor e Scusa. Só que aí, eu sou o Evandro, que era o pai de nós todos, que foi o homem que descobriu a jovem guarda, o Evandro me chamou com aquele jeito dele. O Evandro lançou Roberto, Wanderleia, Erasmo, a Elis também, o iniciozinho da Elis foi ele, e outros cantores até, que passaram pelas mãos dele. Mas ele me chamou e falou assim, é, seu Gé, eu só preciso gravar em português, porque essa coisa da música italiana está enfraquecendo. E ele sentia que estava havendo alguma coisa, que estava se desenhando um movimento de música ali nele. E ele me chamou para escolher repertório, né? Eu comecei a escolher o repertório, tudo mais, etc. E uma semana depois, ele me liga para São Paulo e me chama para o Rio de Janeiro, que ele tinha umas bases que ele tinha feito por um outro cantor. E acabou que esse cantor teve um calo nas cordas vocais, a não ser de que cantava maravilhosamente bem. Você lembra o nome? Jorge Silva, o nome dele. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e botei voz. Só não tocou o selo do disco, porque chiava um pouquinho e as rádios se reclamavam. Você tocou o disco inteiro. Teve uma música que foi assim, fantástica, que até hoje eu tenho que cantar em todos os sons, que é o... Oh, querida relembre Os momentos são felizes Que juntinhos passamos Já não sei a letra também de cor, desculpe Sob a luz o luar Que eu contei tanto que gastou Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais rancor Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Vou lá, vou lá A capela, vou lá, ó, querida Você não sabe como me sinto Aí o Francisco Cogo pediu a regra Minhas horas são tão vazias Mas se você voltasse, querida Tão feliz eu seria Oh, querida relembre Os momentos são felizes Que juntinhos passamos Sob a luz o luar É sobre, hein? Não é sobre Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais rancor Ai, que rima, bonita Pra que eu possa esquecer Rancor com amargura, bonita Todo o meu amargo Todo mundo, vai lá Pra que eu possa esquecer Minha plateia, vamos lá Todo o meu amargo Pra que eu possa esquecer Clássico final Todo o meu amargo Gerri Adriani começou a vida profissional em 64 com seu primeiro disco italianíssimo De lá pra cá Foram muitos sucessos e grandes histórias Ao lado de João Gilberto, Renato Russo e Raul Seixas Logo notei em seu meio olhar Que um grande amor ia começar Você me sorriu e depois Tomou minha mão e falou Baixinho que precisava Fala comigo Sobre o amor Amor, eu já sei que você me tem Pois meu coração já é seu também A vida é tão bela pra nós Felizes seremos assim Você vivendo pra mim E eu pra você Mas ninguém A pergunta que eu gosto de fazer sempre aos entrevistados assim Qual foi a primeira vez que você se ouviu? Ah, rapaz, a primeira vez que eu... A primeira vez que eu... Foi o seguinte Eu tava no Bonifácio de Cavalho estudando Saí, vim pro Rio pra gravar E foi uma coisa rápida assim Foi uma coisa que papim, um pouco gravou Quando eu voltei já tava com o disco gravado Alexandre Anhate ali, grande orquestra Nenhum acreditava que eu tinha gravado Aí quando eu cheguei no colégio Que eu cheguei e falei pras pessoas Gente, eu tô... Gravei um disco Lá no Rio de Janeiro Com grande orquestra Mas aí ficou todo mundo olhando pra minha cara Tu é mentiroso, hein? E a gente tava no ponto de ônibus À frente do colégio Eu falei, gente, peraí Mas eu gravei o disco Lá no Rio de Janeiro Com orquestra É um LP e tal Tu é mentiroso, hein? Aí, então... Nessa aí Todo mundo foi embora Os ônibus foram chegando Passava o ônibus assim Tchau, tchau, hein? Ó, tá legal Travou o disco Tá legal Tá bom, boa noite Se mandaram Aí eu fiquei sozinho no ponto de ônibus No que eu tô sozinho no ponto de ônibus De repente Eis que começa a tocar no rádio No programa do Vicente Leporace Na rádio de quem? De uma... Tinha uma loja Do seu Paulo Que era atrás Do ponto Tava lá o rádio E o rádio tava ligado lá E tal Aquele radião Ficava em cima Aquele radião antigão Aquele Philips Aquele pé Aquele nome Aí ele tava tocando Aí tava aquele som É, e o Vicente Leporace Aquela figura O São Trabuco Lá de São Paulo Aí ele chegou e falou Pois é, temos aqui Um disco Vamos mostrar aqui Um cantor novo Gravou um disco italiano Mas ele é brasileiro E tal Vamos ouvir isso aí Vamos ouvir isso aí O que que é E tal Aí Pima comecei a tocar Começou a tocar minha música no rádio Rapaz Não tinha mais ninguém pra ouvir Não tinha mais ninguém pra ouvir Eu falei Cadê os caras Os caras tinham se mandado E tinha um cara De pasta Que uma pasta De 007 Uma pasta daquelas Não era nem existia A pasta 007 Não, mas era uma pasta Era uma pasta parecida Tava lá e tudo mais Aí eu cheguei Aí o cara tava assim De gravata e tal Eu falei É amigo Ele falou O que é Eu falei Você tá ouvindo esse cara Que tá cantando Eu falei Sou eu Sou eu que tô cantando Deve ser uma emoção Essa foi a primeira vez Que eu me ouvi no rádio Quando o sol bateu Você Na janela do teu quarto E quando vai ver Vamos lá Vê 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 Uma divulgação disso E de repente O discotecário Colocou uma música Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Eu falei Ué, que música é essa aí Que eu gravei Que eu não lembro Aí em seguida Eu vi que não era eu Que tava cantando Eu falei Ah, não é É o cara É o cara Que canta Que tem uma voz Que lembra O meu timbre de voz E tal Então começou a se fazer Uma, uma, uma Vamos dizer Uma ponte Entre a voz Do Renato Russo Com a minha Que foi até A morte super prematura Do Renato Com algumas coincidências Nas nossas vidas E tal E acabou Que eu gravei Eu gravei O disco Em um tributo A Legião Urbana Exato Foi o Força Sempre Foi um dos discos Mais importantes Da minha carreira Vocês comigo Nada Mas eu sei Que algo Aconteceu É mais rápido Estava assim Tão diferente Se lembra Quando a gente Chegou um dia Acreditar Que tudo era Pra sempre Sem saber Que o pra sempre Vocês Sempre acaba Mais nada Vai lá Mais nada Vai Conseguir mudar O que ficou Quando não penso em alguém Só penso em você E aí Então Estão os Mesmo com tantos Motivos Pra deixar Tudo como Estar Nem desistir Em tentar Agora Tanto Faz Vocês Estão Estão Igual Já Pelo menos Eu tentei Cantar em português Mas alguém já me disse Você acha que tem alguma espiritualidade Nessa coincidência entre você e o Renato Russo Veja só Um dia eu falei com o Renato E eu cheguei pra ele e disse assim Renato Um voo entre Rio e Porto Alegre Eu falei Renato Essa coisa da coincidência vocal da gente Ele falou assim Isso vem do Elvis Que nós somos fãs do Elvis Eu descobri nesse dia que ele era um grande fã do Elvis Eu sabia que ele era Eu sabia que ele era fã de várias pessoas Mas não sabia que ele era fã do Elvis Então disse que a nossa seminância vocal Vinha do Elvis E ele me disse que teve um sonho Que ele viu uma luz muito brilhante E que nessa luz brilhante No sonho Ele viu o Elvis Presley E ele chegou mais perto E disse que o Elvis Presley Teria se transformado em Jerry Adriani E que eu teria dito pra ele assim Vá em frente que você vai ser um grande cartaz Opa Eu achei que o Renato Estava tirando um salto com a minha cara O Renato era irônico Era uma pessoa brincalhona Então um cara super inteligente Então você não sabia Quando ele falava sério E quando ele Na realidade Depois que eu comecei Que eu gravei o disco E tudo mais Até que comecei a conviver Com as pessoas Que trabalharam com o Renato Eu descobri que essa história é verdadeira Você não sabia que o Renato é que você vai ser um grande cartaz Você não sabia que o Renato é que você vai ser um grande cartaz Eu acho que o Renato é que você vai ser um grande cartaz Eu acho que o Renato é que você vai ser um grande cartaz Eu acho que o Renato é que você vai ser um grande cartaz Eu comecei a cantar há 40 anos atrás Então eu devo conhecer o Renato Já há uns 30 e poucos anos E sempre dessa mesma maneira Sempre poderoso Sempre carinhoso E sempre muito inteligente Trabalhando o seu repertório Trabalhando naquele lado italiano dele que ele tem Trabalhando no lado do Elvis Presley Que ele tem que é só dele Oh my darling I love you And I always will Eu gosto muito de ver o Jerry cantando em italiano Eu acho que esse é o caminho dele Eu acho que ele encontrou, reencontrou o caminho dele Cantando músicas italianas Que inclusive faz parte da sua origem Acredito que daquela turma Ao lado do Roberto É a única que manteve uma atividade mais audacional O Jerry Adriano é uma figura muito especial Um filho fantástico Dizem que um pai maravilhoso E um colega irretocável Do Jerry Adriano a gente só pode falar coisas maravilhosas E para o Jerry Adriano Só podemos desejar coisas maravilhosas Acho que eu falasse A língua de pessoas E falasse a língua de angeli Senza amore, eu não deixarei Só o amor, só o amor Que conhece o que é verdade O amor é um bem, não vale o mal Não cê de envidio, vanidade Anche se eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos angeles Senza amore Eu não deixarei Só o amor é Só o amor é Só o amor é um bem Só o amor é um bem Só o amor é um bem Só o amor é um bem